Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Dá pra perceber que a gente vai jogar Roblox, dá pra ver né? Então a gente vai jogar Roblox né? Vamos primeiro entrar aqui né? Vamos jogar Adote-me Eu tô brincando Adote-me Vamos entrar aqui Entrei Adote-me Entra Entra o meu docinho Isso, agora vamos Desculpa a gente E agora eu vou tentar uma porta de hoje Tá? Olha Tá bom, agora vamos entrar né? Vamos entrar Não, não, não Desculpa Tem que ter um negocinho Eu não vou pular, sabe? Eu tenho uma moto na dela Joga na irmã A gente grava assim A gente é muito difícil gravar um vídeo, sabia? Mundo mesmo Ó, vamos agora entrar aqui Porque é um jogo de pavão né? Eu vou Adote-me Deixa abaixar aqui só Porque as nossas mãos não vão conseguir nos cortar Pronto Pronto Gente Gente Que que Você Calma aí Eu vou ler aqui Desculpa Gente, eu vou fazer Você está Seguindo Do Gente Gente Eu estou Amor É É É Meu primo Sabe Deixa eu ver Como que Nossa Eu já estou Olha Desculpa 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 Gente Eu vou pegar aqui Uma roupa de mulher Quer dizer Um corpo Né De mulher Por quê? Uma pessoa Tá aqui Me dificulitando Que tá Ótimo Eu vou mudar Minha cor Tá tudo Desengonçado Minha cor Minha cor Minha cor Minha cor Óculos Não Mas eu vou Colar uma máscara Colar muito Bonita Eu vou Uma câmera Porque ela é muito Bonita Essa câmera Ó Gente Minha cor É uma porcaria Desculpa Tá Ó Meu cabelo Vai ser esse Ou esse É o mais bonito Que esse Não Esse tá mais bonito Lindo Eu tenho que pegar uma saia Né Alguém Isso é Mãe Tá me saindo Já sei Eu não sei muito Mas Eu acho que Tá aqui Eu acho Ai Desculpa Gente Vamos ver Aqui Quando meu bonequinho Tiver pronto Eu mostro Com vocês Oi gente Já vim aqui Com meu bonequinho Pronto Vamos sair Aqui Ui Opa Vem quando apareceu Aqui Vamos ver Que carro eu tenho Nada Vamos ver O carro Que deve Lembrar Tem Duzentos E Duzentos Que cor Gente Que cor Amarelo Azul Vou sair Desse lugar Porque Ele Já tá Me enchendo Nossa Ai meu Deus Meu Deus Eu preciso Desse carro Porque É Sabe Meio bugado Reblox Aqui Que eu não tô jogando no computador Ele O computador é massa Jogar E eu Tô No Tio Lado Que eu tô gravando No meu tablet O meu tablet É muito bom Mas eu preciso gravar Na porcada Vocês viram Gente Tá numa atualização Nova Que seu pet Quando tá doente Não solta fumacinha Ele Solta Ele Fica com um trequinho Na cabeça E um Termômetro Na boca Tá passeando Que de boa Vou passar aqui Passar um bom tempo Aqui no parquinho Ui 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 Então é aqui Com meu pet na mão Que eu acabei Esse vídeo Tchau